Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. A atriz mexicana Carla Souza, que interpreta Lórile Castillo na série O Auto Get Away e o Itimurder, conseguiu esconder a gravidez e somente nesta quinta-feira, 19, exibiu pela primeira vez o rosto de sua filha recém-nascida, Gianna. Ela publicou duas fotos, uma grávida e outra com a bebê no colo, e contou como foi a sua gestação. Os últimos nove meses foram nada menos do que um milagre, escreveu Carla Souza na função Stories do Instagram. Em seguida, publicou fotos da ultrassonografia e outras imagens dela com o avanço da gravidez. Na última publicação, ela desejou boas-vindas à filha. Nós damos as boas-vindas à nossa saudável menina Gianna, e não podemos nos sentir mais abençoados neste momento, concluiu a atriz. Carla deixou para publicar todas as fotos da gestação após o nascimento da filha. A primeira foi na noite desta quinta. Ela escreveu na legenda, tenho algo a compartilhar com vocês. Na imagem seguinte, ela exibiu pela primeira vez a filha recém-nascida, Deus nos abençoe. Carla Souza nunca se pronunciou sobre a gravidez, apesar das especulações em sites de fofoca que investigaram a gestação como se tivessem aprendido com Annalise Kitsina, Viola Davis, em Outoguete ao I.U.I.T. Morder. Em fevereiro, a atriz revelou em entrevista à rede norte-americana CMN ter sido estuprada por um produtor no início de sua carreira, no México. Ela relatou que foi alvo de cantadas e assédio, tanto físico como emocional, por parte do produtor, cujo nome não quis revelar, durante as gravações de uma série. Depois de ser alvo deste abuso total, de seu poder, acabei cedendo, de certa forma, que me beijasse, me tocasse de formas que eu não queria que me tocasse. E em uma das ocasiões me agrediu violentamente. E sim, me estuprou, assegurou a atriz de trinta e dois anos. Soy avissometing to sário e tio guis tengo algo que compartir-lhes. Aposte sário de bai Carla Souza, arroba Carla Souza, um APR 19, 2018 a 3 e 40 PM PDT God blessa de os dias nos bendijo. Aposte sário de bai Carla Souza, arroba Carla Souza, um APR 19, 2018 a 3 e 41 PM PDT. Aposte sário de bai Carla Souza, um APR 19, 2018 a 3 e 42 PM PDT, 2018 a 3 e 41 PM PDT, 2018 a 3 e 42 PM PDT, 2018 a 3 e 42 PM PDT, 2018 a 3 e 43 PM PDT. O que é isso?